Mil unidades do meu projeto. Recentemente eu mandei fabricar o maior lote de placas de circuito impresso que eu já tinha feito até então. Eu mandei fabricar mil unidades do meu projeto de placa de circuito impresso que é esse produto que eu estou comercializando no meu e-commerce. É um projeto próprio desenvolvido por mim e eu desenvolvi esse projeto em live. Então se você gosta aí desse negócio de desenvolver produtos, de desenvolver hardware, eletrônica, projetos com Arduino, projetos com impressão 3D, projetos com corte a laser. Já me segue por aqui para acompanhar todas as minhas dicas e toda a minha jornada desenvolvendo vários projetos diferentes. Esse projeto ele está saindo do papel, saindo do momento de projeto e está se tornando produto. E eu decidi dar esse passo e migrar de projeto para produto utilizando os serviços da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício. É com a PCBWay que normalmente eu faço o teste dos meus produtos por aqui. Toda vez que eu estou desenvolvendo um novo hardware, quero testar, quero ver se vai funcionar, quero melhorar também a montagem de algum projeto que eu tenho aqui, que eu preciso montar mais unidades, eu acabo desenvolvendo uma placa de circuito impresso para ele, para facilitar todo o processo de montagem, mas também porque eu gosto muito de estudar e explorar esse universo de desenvolvimento de placas. Esse projeto em específico que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ele é um projeto que surgiu da minha necessidade de desenvolver placas de circuito impresso. Faz muito tempo que eu uso esse tipo de ferramenta aqui, esse tipo de ferramenta aqui, inclusive essa daqui eu ganhei da PCBWay. Inspirada nesse tipo de projeto aqui, que eu já uso com bastante frequência, eu reuni dessas réguas aqui o que eu mais uso na hora de desenvolver um projeto de hardware e condensei na minha própria régua, na minha própria placa de circuito impresso, que vai me ajudar a desenvolver vários outros projetos a partir de agora. Eu não comecei produzindo mil unidades de cara não, gente. Primeiro eu fiz um teste de mercado e um teste de desenvolvimento também. Eu fabriquei 100 unidades lá na PCBWay no início desse ano. De verdade, na minha cabeça, quando eu comecei, eu pensei assim, eu vou fazer um super lote, um lote enorme, 100 unidades e eu vou vender essas 100 unidades até o final do ano. Essa é minha meta. Corta, para. As 100 unidades foram vendidas em dois dias no meu Instagram. Vocês esgotaram as 100 réguas de uma vez só. Então eu decidi profissionalizar as coisas por aqui, mandei fabricar mil unidades e agora sim eu tô abrindo meu e-commerce pra vocês poderem comprar as réguas de uma maneira mais formal. Eu tô te explicando tudo isso, mas bora pra bancada? Abrir o projeto junto comigo? Vamos abrir essas mil unidades? Bora lá. Então vamos comigo abrir essas mil unidades de régua. Eu acho que eu não vou abrir todas, mas vamos lá. Eu vou abrir pelo menos um packzinho aqui pra gente testar, ver como é que ficou o produto. Quero fazer isso junto com vocês. E gente, olha só que legal, né? A PCBWay entrega os produtos dessa forma aqui, ó. Todo embalado a vácuo. Olha que bacana, tá vendo? E aí você pode ir abrindo um por um conforme você vai fazer o envio ou fazer a sua produção. Se você pegar placas menores, eles também vêm assim em packzinhos e isso é bem legal. Então eu vou separar um deles aqui. Tô curiosa pra saber quantos que vêm em cada um, porque aí eu já posso até ajeitar aqui o meu estoque. Vou guardar esse pack aqui. Gente, vocês viram, né? Vieram vários desse pack aqui, que são mil unidades. E eu vou separar um aqui pra gente abrir em conjunto. Vou abrir com cuidado assim pra não danificar o produto, né? Nossa, ficou muito bonita. Eu já tô vendo daqui. Ai, que legal, gente. Olha só isso aqui. Ficou muito bonita. Vamos lá. Vamos lá. Detalhes agora. Vamos mostrar com detalhes. Essa nova versão, ela foi desenvolvida em conjunto com a PCBWay. A PCBWay entrou como parceira nesse projeto aqui. Então nós temos aqui a logo Powered by PCBWay. E o legal é que se você adquirir esse produto, você vai ter aí nas suas mãos, na sua casa, entendendo qual que é a qualidade do produto que a PCBWay entrega. E eu sempre falo pra vocês que o acabamento da PCBWay é o melhor que eu já testei. Eu já testei em outras fábricas e eu continuo fazendo a PCBWay. Eu continuo com a minha parceria junto com eles porque é um acabamento muito bom e é um acabamento que eu gosto de ter nas minhas placas de circuito. Então olha só que bonito aqui ter a minha assinatura. Aqui nós temos vários encapsulamentos, né? Dos componentes eletrônicos que tem mais pads, mais pinos. Então a gente tem o BGA aqui que eu pretendo, em uma dessas regras aqui, fazer como se fosse um, vamos lá, um álbum de figurinhas da eletrônica, vamos dizer assim. Então eu quero tentar conseguir soldar um BGA, vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir. E aqui no verso, vamos lá, os detalhes. O que eu decidi inserir aqui nessa placa? A gente tem a parte das trilhas, que essa daqui é uma parte bem importante quando a gente vai projetar, de escolher certinho qual que é a espessura da trilha. E a gente consegue manipular e ver no software, mas ver fisicamente, dá uma noção muito melhor de como que isso vai ficar. Uma das minhas maiores dificuldades quando eu estou projetando placa de circuito impresso é saber como que isso vai ficar na vida real. Então esse tipo de régua aqui é a ferramenta que me ajuda a entender certinho quais que são os pads que eu estou selecionando, como que vai ficar o tamanho real das coisas. Principalmente porque muitos softwares utilizam a unidade de medida em milímetros. E gente, é muito difícil a gente às vezes ver aqui, por exemplo, 6 mil, 8 mils e entender o que é isso na vida real. Então aqui a gente tem a medida em milímetros, tem a transcrição dessa medida em milímetros, mas você pode visualizar aqui. Tem a parte do encapsulamento de vários componentes eletrônicos aqui. Aqui são resistores, capacitores e indutores. Aqui a gente tem uma grande parte de diodo. Temos transistores, também alguns reguladores de tensão. Tem esse encapsulamento aqui. E acredito que até alguns transistores também, tem transistores também que tem esse encapsulamento. Os encapsulamentos, gente, para cada componente eletrônico ele pode ter vários tipos de encapsulamento. Inclusive eu já vi, por exemplo, diodos que tem encapsulamentos parecidos com esse aqui. Então é legal para a gente conseguir visualizar, entender o que existe de encapsulamento, e entender quando a gente seleciona um componente eletrônico, como que ele vai vir, né? Depois na placa, qual que é o pad desse componente, qual que é o tamanho dele, de verdade. Aqui tem encapsulamentos para cristais, e aqui alguns chips, circuito integrado. Aqui eu decidi colocar também essa parte de manual. São informações que, não sei vocês, mas com o tempo eu sempre acabo perdendo, esquecendo algumas delas. Então eu decidi colocar aqui o LED apontando aqui que a perninha maior é o positivo. Também tem aqui a parte do anodo e o catodo do LED. Tem a parte de transistores que é bem importante. Então essas marcações aqui ficaram bem legais. Essa parte aqui são as perfurações. A gente tem as perfurações em milímetros e em AWG, que é para a espessura de fio. Então dá para você conferir. É legal quando você vai tanto fazer uma perfuração na placa de circuito. Por exemplo, deixa eu pegar um outro projeto aqui que tem uma perfuração. Olha só, a gente tem o nosso brinco flor de cerejeira. Eu precisei fazer uma perfuração aqui para encaixar a parte do chaveiro. Isso aqui não precisaria necessariamente ser um chaveiro. Poderia ser algum encaixe que você vai fazer depois na case do seu projeto. Então você saber certinho aqui como que vai ficar essa perfuração, quanto que ela vai de fato ocupar aqui na sua placa, é bem interessante você conseguir visualizar de fato as coisas. Então aqui dá para escolher a perfuração e fazer exatamente o que vai fazer sentido para você no seu projeto. Tanto as perfurações, quanto os chips, quanto a inserção da logo, tudo, né? Foi feito diretamente no software de fabricação de placa de circuito impresso. Então isso aqui é literalmente uma placa de circuito impresso. Justamente por isso que eu encomendei na PCBWay. Então quando você for fazer seu projeto, isso daqui é uma documentação muito fiel de como que vai ficar o seu produto depois também, depois de desenvolvido. Agora sim é oficial, esse projeto está finalizado, está à venda e esse é o primeiro dos próximos projetos que eu pretendo começar a transformar em produto também. Essa jornada de transformar um projeto eletrônico em um produto é algo que me encanta muito e que tem várias microetapas que são super difíceis, tanto burocráticas assim, no sentido de impostos que a gente tem que pagar na hora de fazer uma importação, documentações relacionadas à empresa. Mas tem muita coisa que é muito característica de transformar um projeto de hardware em um produto comercial. Então se você tem interesse sobre esse assunto, quer deixar alguma dúvida, tem algum projeto que você está desenvolvendo, que tem o sonho aí de tornar ele um produto, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. E quem sabe no próximo vídeo eu trago aí um conteúdo explicando e tentando resolver alguma dúvida que você teve por aí e que eu já passei por aqui. Mas uma coisa eu já deixo de dica para você, utilize a PCBWay como uma baita fornecedora de placas de circuito impresso para os seus lotes protótipos, para os seus testes de mercado, para as suas produções finais. Eu já utilizei serviços diferentes e a minha opinião continua a mesma. A PCBWay é a que oferece o melhor custo-benefício. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo para que você possa usar o meu cupom de desconto, para você ganhar 5 dólares na sua primeira compra e também conhecer a PCBWay. Espero que vocês tenham gostado de conhecer em detalhes esse produto aqui. Eu estou muito feliz com esse lançamento e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!